E aí, meus queridos, estou de volta. Fiquei um tempo sem postar vídeo aí, aconteceu uns problemas, mas voltei. Chegou uma caixinha pra mim, que eu trabalhei com tatuagem, né? Quem não sabe, eu sou o frio do tatu no meu canal. Comprei uns materiais pra mim, tava acabando já, eu fiz uma reposição no meu estoque e eu comprei no Mercado Livre. Aí, tem muita gente que não compra no Mercado Livre, tem dúvidas se é bom, se é ruim, como funciona, mas se você pesquisar direito, conversar com o vendedor, perguntar, tirar suas dúvidas, comprar pelo Mercado Pago, que é o mais importante, que tem como você receber de volta se você não chegar ou se você quiser cancelar a compra. Então, tem como você comprar e ter lucro, você render um dinheirinho ainda extra, porque tem muita coisa que sai em conta, entendeu? Você comprar. Então, vou fazer um inbox aqui e mostrar pra vocês o que chegou pra mim aqui. Sabe, pessoal? Ó, caixinha como é que chega, ó. Abri aqui. Ó, muito bem embalado, ó, como é que chega o plástico. Então, depende muito do vendedor. Esse vendedor que eu compro, perguntei como é que funcionava, entendeu? Conversei com o vendedor. Chegou, ó, tudo bem embalado, ó, no plástico bolha, ó. Vou criar agulhas, ó, Mercado Livre, o link, vou botar aí na descrição do vendedor, porque esse vendedor é muito bom, se eu quiser comprar, assim, pra quem trabalha com tatuagem, quiser comprar agulhas variadas, assim, ó, quero agulha tamanho 7, tamanho 5, tamanho 10, ele bota na caixa pra você, que vem 50 agulhas, ele bota pra você de acordo que você pede, entendeu? No tipo que você quer, ó, biqueiras, ó. Biqueira que eu trabalho. Comprei também tinta. Essa tinta aqui, ó, edição limitada da Viper pra camuflagem de estrias, ó. Muito boa. Vou começar a fazer esse trabalho aí também, de camuflagem de estrias. Eu tô até lendo a pochila pra tentar entender como funciona melhor. Isso aqui é um produto que eu comprei. Eu tava usando esse álcool antisséptico. Esse álcool aqui, ele é bem, bem grossinho. Ele é tipo um gel mesmo pra cabelo. Por que eu comprei ele? Pra fazer o decalque na pele da pessoa. Quando for tatuar, colar o decalque. E ele é muito difícil de sair. Só que alguns trabalhos grandes que eu tô fazendo, quando eu vou colocar o decalque, ele seca muito rápido, esse álcool. Ele seca muito rápido. Álcool 70. Então, quando evapora muito rápido, eu vou colocar o decalque, o decalque fica falhado. Aí eu tive que comprar esse aqui. Comprei esse pra ver se é bom. Pra fazer o decalque. Tem muito tatuador que usa aí. Entendeu? E saiu muito mais em conta comprar pela internet, porque por aqui também não encontra. Entendeu? E é isso, pessoal. É assim, vale a pena comprar no Mercado Livre. Se você pesquisar, se informar, vale a pena comprar. Não tenha medo. Se você não comprar a primeira vez, você nunca vai saber como é que é. Entendeu? Ou você compra num boleto pra ter mais segurança, ou num cartão de débito, ou num crédito. Tem vários jeitos de comprar. Entendeu? Vou deixar o link do vendedor na descrição do vídeo, aí embaixo. Quem quiser se informar, perguntar lá. Entendeu? Quem trabalha com tatuagem, quiser comprar material. Vou deixar o link aí do vendedor que eu comprei. Tamo junto. Deixa aquele like aí, quem gostou. Quem não gostou, dá um deslike. Ou deixa um comentário aí, dando uma moral aí pra que eu possa melhorar meus vídeos. E é isso aí. Valeu, Frito Tatu. Tamo junto. Até o próximo vídeo.